E bom galera, hoje falarei um pouco do Dragon Ball Z Fighters, que o lançamento é dia 26 de janeiro de 2018. Bom, o game será lançado para Playstation 4, Xbox One e PC. Mas deixando isso de lado, falarei um pouco da nova versão da Android 21. Não é novidade que a Android 21 será um personagem inédita. Nela foi criado especialmente para o Dragon Ball Z Fighters. Mas agora galera, traço uma novidade para vocês. É que esse personagem estará disponível na sua forma Majin. Para quem não está ligado, é a forma da saga Majin Buu. Esse personagem estará totalmente jogável, então você não vai precisar pagar como nenhuma... E lembrando que nesse game já saiu até uma beta. Mas o foco aqui desse vídeo é falando sobre a Android 21, que ela estará no próximo game. E lembrando que ela estará no game com a história totalmente adaptável. E isso vai tornar a história do Dragon Ball Z Fighters mais original, mais fora do anime, como diz. Talvez ela apareça até no Super, quem sabe um dia. Mas esse é o bacana. Bom galera, vou deixando por aqui. Era só isso mesmo. Um aviso que a nova personagem será a Android 21, a novidade. E ela vai ter a forma Majin, que vai ter umas fotos aí para vocês verem. E falou! Um aviso que a nova personagem será a Android 21, que vai ter um jogo 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 que vai ter um